Todo final de ano, você tem que fazer a seguinte reflexão. Qual é a minha abastança? Se ela não mudar de um ano para outro, se ela não aumentar de um ano para outro. E se você trabalhou o ano todo, você está fazendo alguma coisa errada. Porque a tendência é você ter a abastança aumentando. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa duas horas com você, me ensinando a ganhar dinheiro? Então o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. A medida que você sobe no escalão da vida, o que você mais precisa é comunicação. O melhor advogado que você conhece, não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, só mandar no mundo quem tinha dinheiro. Quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou. E muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. O que você veio buscar aqui hoje? Por que você comprou o ingresso de participação? Você está interessado em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Não é verdade? De ontem, já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? Comunicação é uma coisa que se melhora. Comunicação é igual a odontologia. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e que tem condições financeiras, vem tratar de dentes no Brasil. Por quê? Porque o dentista americano tem uma tecnologia muito grande, mas ele não tem a mesma destreza manual do brasileiro. E odontologia, mais do que qualquer coisa, é uma combinação de arte e ciência. Você quer um dentista que entenda todo o mecanismo funcional dos dentes, e anatômico funcional. E você quer um dentista que tem uma habilidade para fazer um restaurado com uma coroa bonita. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte que é ciência e tem uma parte que é arte, que depende do seu desenvolvimento. No momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Se você me permite, eu quero introduzir uma nova palavra no seu vocabulário. Provavelmente você não conhece. É a palavra abastança com C cedilha. Abastança é o número de dias que você pode manter o seu padrão de vida se você parar de trabalhar hoje. Então comece a pensar na sua própria vida. Se você parasse de trabalhar hoje porque você perdeu o emprego, ou porque você teve um acidente e teve que ser hospitalizado, ou porque aconteceu alguma coisa na sua família que você teve que parar de trabalhar. Quanto tempo o seu dinheiro ia durar? Mantendo o padrão de vida que você tem hoje. Todo final de ano, você tem que fazer a seguinte reflexão. Qual é a minha abastança? Se ela não mudar de um ano para outro, se ela não aumentar de um ano para outro. E se você trabalhou o ano todo, você está fazendo alguma coisa errada. Porque a tendência é você ter a abastança aumentando. Outra coisa importante que eu quero introduzir para você aqui, que não é nada novo. Sócrates já dizia, diz-me com quem andas e T.J. quem és. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas seis pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos. Só conta uma pessoa, senão você vai para a família inteira aí. Seis pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu não vou lhe perguntar nada, mas eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Quem é a pessoa que você passa a maior parte do tempo? Quem é a segunda? Quem é a terceira? Quem é a quarta? Quem é a quinta? Quem é a sexta? Quais são as seis pessoas com quem você passa a sua vida a maior parte do tempo? Filhos, filhas, genros, noras, netos, conta só um. Agora que você tem mais ou menos essas seis pessoas na cabeça, eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua posição com relação a essas seis pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Você se considera mais orientador ou mais orientado com relação a essas seis pessoas? Você estando nessa sala, eu diria que a sua tendência é dizer Eu sou mais professor do que aluno? Eu sou mais mestre do que discípulo? Eu sou mais orientador do que orientado com relação a essas seis pessoas na minha vida? Então me resta lhe fazer só mais uma pergunta. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa duas horas com você ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro? Que eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo. Mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe tem a esperança que o filho vai aprender na escola. E a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa e você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira e morrer na praia. Então não é só saber vender, nós vamos conversar também. Mas é saber administrar o que você ganha. Porque não adianta nada você ganhar e gastar e terminar a vida sem nada. E terminar a vida pobre. Nós somos julgados na vida por quatro coisas. Primeiro nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém. Nos primeiros cinco, dez minutos, um pergunta para o outro assim. O que você faz na vida, hein? Posso ter dois pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro. Eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os dois estão fazendo a mesma coisa. Um tijolo em cima do outro. Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro. Ele está construindo o Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo. Logo, logo ele é construtor. Então, o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra. É bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Como é que você agrega valor a você mesmo? Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Se um sujeito tocar a campainha na sua casa, tiver de batina preta, colarim branco e uma bíblia debaixo do braço, você vai pensar que esse indivíduo é um padre. Se você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia, com aquela luzinha piscando e pedindo para você encostar, não vai passar pela sua cabeça que é um ladrão vestido de polícia. A primeira reação que você tem é que é um policial. Pode até ser um ladrão vestido de polícia. Mas a primeira impressão que você vai ter é de um policial. Então deixa eu dizer para você da aparência. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim, você tem que estar bem vestido. Não. Você tem que estar adequadamente vestido. É outra história. Não é o mesmo. Se eu sou advogado e represento uma multinacional, e vai haver uma reunião dos sindicatos operários que estão em greve, e eu vou representar a multinacional, eu não vou chegar lá de Rolex, de abutuadura de ouro, nem de gravata. Eu vou tirar a gravata, vou tirar o paletó, vou deixar o Rolex em casa, vou passar na padaria, vou comprar uns dois chiclés de bola, vou pôr na boca, vou chegar lá mascando chiclés, vou desabutuar a camisa no peito, vou arregaçar a manga. Quando eu chegar lá, sabe qual vai ser a reação? Esse é um dos nossos. Você quer jogar no Flamengo? Não entre em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária, com a sua vestimenta, com a sua roupa. Que imagem você quer passar? Isso é que você tem que perguntar. Porque muitas vezes você está muito bem vestido, mas inadequadamente vestido para a ocasião. Aí não adianta nada. Aí o tiro sai pela culada. Então você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, não tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou, não adianta chorar o leite derramado, e a palavra saiu da boca. Então cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Você chega, vai visitar um cliente. Você é rude com a secretária desse cliente. A secretária chega lá dentro e fala assim, doutor, eu estou mal educado aí fora esperando. Acabou? Aquele dia você não vai vender nada. A sua reputação chegou antes de você, meu amigo. Você saiu de casa para vender, você imagine que tem uma câmera ali filmando, que o monitor está na mesa do indivíduo que vai lhe receber. Como é que você dirige? Como é que você estaciona o carro? Como é que você conversa com a sensorista? Como é que você conversa com a recepcionista? Como é que você lida com a secretária? Tudo isso está contando. Eu tive um amigo, eu tive porque ele já faleceu. Eu era diretor médico, diretor executivo da Ciba, nos Estados Unidos, e ele era diretor médico no Brasil. E ele tinha um grande interesse em mudar para os Estados Unidos. E eu ajudei ele a ocupar um cargo de ser vice-presidente para toda a América do Sul, morando em Miami e vindo visitar a América do Sul toda. Perfeito, ideal, bom salário, tudo. E era o cara classificado para isso. Ele fez as oito entrevistas necessárias, passou em todas. Só faltava uma coisa, só uma. Ele tinha que encontrar o presidente que ia vir de Miami para entrevistá-lo. Foi marcado o dia. Ele pôs o melhor terno que ele tinha, a melhor gravata, a melhor camisa, o melhor sapato. Fez tudo direitinho. Saúde de casa, foi. Quando ele estava chegando no prédio aqui em São Paulo, onde ele ia ser entrevistado, o cara deu uma fechada nele, ele abriu o vidro do carro e fez aquele gesto que vocês conhecem. Ele foi e estacionou o carro. Subiu. Esperou a hora dele. Quando abriu-se a sala, adivinha quem estava sentado atrás da mesa? O presidente. Você não precisa me perguntar. Ele foi reprovado e, consequência disso, ele desenvolveu um câncer de estômago e morreu. Em consequência disso, ele ficou tão triste que ele trabalhou a vida inteira para chegar naquele ponto. Eu dei a ajuda que eu podia lá dos Estados Unidos. Estava tudo engatilhado por ali por causa de um gesto, meus amigos. Ele foi embora. Olha só. Você leva oito anos para construir um prédio. Você leva oito segundos para implodir um prédio. Você já viu um prédio caindo? Ele levou oito anos para ser construído. Ele leva oito segundos para ser destruído. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação em uma fração de segundo. Cuidado, porque os vendedores sem reputação não conseguem vender nada. Nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos o que falamos. pode ter duas pessoas aqui nesse palco fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim. Porque não é só o que eu estou falando que conta. Como eu estou falando o que eu estou falando. Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente. O cantor é mais importante do que a canção. Se você gosta do Roberto Carlos e ele vai dar um show, você vai assisti-lo, você nem sabe que música que ele vai cantar. Mas é o Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que toca o seu coração. Aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta não teria um impacto para você. Vão guardar essas coisas?